Segundo gol do Bahia Gol do Bahia, 2 a 0 2 a 0 Bahia 2 a 0, do Wagner no lugar do pitch Vai deixar ele correr ali é fulgão Acertou, acertou, ligado, ligado Vai chutar, 2 a 0 o Bahia O Bahia tá pensando legal Léo Valencia bateu bem, muito fraco Beleza Parceiro, você pode ir debaixo de vir aqui um minutinho, por favor? Boa, boa Cara, desculpa te incomodar, cara É que eu tenho que resolver uma parada nas lojas americanas Eu tenho que ir e voltar só pra pegar um material Cara, tu consegue ir segurando a câmera aqui Aí quando der 10 minutos aqui, você pausa Aí você grava de novo Você aperta Não vai dar não Tu não sabe mexer? Não sei mexer, vou tomar um banho que eu tô fazendo o próximo jogo daqui a pouco Não, beleza, não, não, tudo bem Você me desculpa aí Não, não, tamo junto, senão eu vou te ajudar, valeu Beleza, eu te agradeço Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma Luiz, Luiz Bahia tá pensando por 2x0 Aí o Comodoro Esquece o arquivo É o mundo que entrou Deixa aí, deixa aí Vai, rapaz Vem, não Aí, sai que tem coisa aqui Bota lá, bota lá Bota lá Bota aí o bicho Vem, 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 vem Perde o gol, Leandrão Perde o gol, Leandrão Perdeu Manado, vamos jogar, Ronaldo Vai correr Vai se vender, se vender O jogo continua Ô, pitch O time do Atlético Mineiro Hoje não tá jogando bem Comodoro, Zé Moraes Vá com Uber Boa que sai Boa que sai Boa, agora Esse gol a gente tem que matar ladrão Boa, moleque Boa, Ricardo Boa Boa 2x0 Excelente Próteto Olha o Elinho, olha o Elinho, olha o Elinho galera Olha a jogada Vai jogar Vitor Que linda bola, moleque O time do Bahia está massacrando o Atlético Vai demorar, eu tô me roubando com a boca Aqui é, porra Vem, vem, vem Capitão Zeca mandou pra fora, tiro de meta Vamos lá, vamos lá Vamos lá Comodoro José Moraes Ô Bressan, Bressan Bressan, chega um minutinho aí, por favor Agora que eu lembrei do Negão Ô Silvio, Silvio Beleza, Silvio Queria te fazer um pedido, senão eu não vou te atrapalhar, cara Silvio, tu vai jogar o próximo jogo ou o terceiro? Vou jogar o próximo Próximo? Beleza Não, eu ia só pedir pra alguém poder segurar a câmera aqui Mas se você poderia só segurar até o final do primeiro tempo É que eu tenho que pegar um material na loja americana Porque senão eu não vou conseguir gravar os jogos restantes Cara, só que eu preciso me alongar lá, Gavião Eu não posso ficar segurando, infelizmente, tá? Me desculpa, Silvio Não tem problema, não Não tem problema E aí eu não sei se eu vou conseguir gravar todos os jogos da rodada hoje Tá bom Mas eu vou tentar Qualquer coisa, se eu conseguir dar um jeito aqui, eu falo contigo Tá bom Obrigado, Silvio Olha pra bola Tá fugindo o ovo O jogo tá... Continua O capitão Zeca pediu pra sair, entrou o Walter Se machucou Vamos lá Herreira Fala tu, Herreira, beleza, cara? Fala aí, cara Desculpa te incomodar É... Só um intervalo, porque quando a bola sair É porque eu tô com uma missão urgente pra resolver E tô precisando de alguém que segure a câmera pra mim Enquanto eu vou buscar um cartão de memória na Americanas Que aí, são Americanas aqui na Conde e Bonfim Aí em 15 minutos eu voltaria Pô, mas eu vou ficar aqui 15 minutos filmando, Gabriel Vou jogar já, já Não, tô jogando... Vou aquecer... Agora não vai ganhar, não Ele derrubou outra pessoa Aí... Deixa o... Olha lá o... Indio, você ficou, hein? O Indio não, o Chileno... Ele é o pior pessoa pra... Ele é a pior pessoa pra fazer isso O Carrara ainda vai fazer... O... O movimento na minha perna O Chileno... Não, não... Desculpa, pra cá Não, não... Dobra com ele aí, Jardinha, vamos Vamos fazer 20 minutos cada tempo Porque senão não... A gente vai fazer o seguinte A gente vai pro break assim que a bola sair Onde é que você tá disponibilizando esse vídeo aí, Gabriel? No... No YouTube No Gavião Fantástico Vem, vem No canal o Gavião... Vamos fazer o seguinte Ô Comandoro Fica a bola sair Vai, Comandoro É, Comandoro Deu mole Deu mole A bola saiu Vamos pro break